E aí pessoal, tudo bem? Frans mais uma vez. Pessoal, como vocês estão acompanhando aí no meu canal O Azulejista no YouTube, nós terminamos uma série de painéis da Castellato, produto maravilhoso, mas que tem certas particularidades no assentamento, por isso nós fizemos videoaulas exclusivas, são três painéis, são três videoaulas de 40 minutos, mais uma videoaula sobre o rejunte do painel que também não é tão simples como rejuntar um porcelanato, tem certos detalhes que nós passamos no vídeo ali que tem certos cuidados que tem que ser tomados. E por causa desse material, pessoal, surgiu uma nova oportunidade, uma empresa que exporta pedras, que importa pedras de fora do Brasil, pedra vulcânica, a pedra flexível. Ela entrou em contato com a gente, pessoal, e ela quer fazer uma série de vídeos, tanto para o canal, como também para a gente fazer no curso. Então, assim, materiais exclusivos que você não aprende em lugar nenhum. Eu vou fazer videoaulas para o meu curso, pessoal, de materiais que vocês talvez venham assentar um dia, que vocês não consigam encontrar essa orientação em nenhum outro lugar no meu curso vai ter. Prometo para vocês que eu estou a caça, estou em busca de aulas exclusivas, de materiais assim exclusivos. Então, novidades aí. Quem ainda não se inscreveu no curso não sabe o que está perdendo. Pessoal, está top o curso. Estou adicionando mais videoaulas agora em dezembro. Em janeiro já tem mais videoaulas. Vou começar uma obra agora, semana que vem, com mais videoaulas também. Quero fazer o melhor curso de azulejista, pessoal, de um azulejista para outro azulejista. Quero fazer o melhor curso de azulejista que vocês já viram. Não percam tempo, entra lá, faça parte do nosso grupo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.